Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como que eu faço pra ter pedido toda semana as maneiras que eu faço, tá? Mas eu quero dizer pra vocês que o que eu faço funciona pra mim eu não sei se vocês fizeram vai funcionar pra vocês, tá? Mas tudo que foi importante eu lembrar aqui eu vou falar aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Então vamos lá me perguntam muito também como que eu faço pra enviar pelo correio já tem um vídeo aqui no canal explicando como que eu calculo o frete do cliente também já tem um vídeo aqui no canal explicando o pagamento pelo PicPay quando a cliente é nova, que nunca comprou, eu sempre peço pra ela estar pagando pelo menos 50% da mercadoria que ela quer ou então o valor todo, né? Porque tipo, no comecinho eu já levei tipo bastante assim calote umas 5 ou 6 vezes de a cliente pedir assim ah Lana, me pede, vai, esses produtos aqui às vezes dava 400 reais, 500 eu ia lá, pedia sem ter nenhuma garantia de que ela ia me pagar e quando chegava as coisas, a cliente sumia, não tinha dinheiro então eu tinha que pôr no meu bolso mas assim, eu com as mercadorias, que eu não envio nada sem pagamento mas pra não dar um prejuízo, né gente? porque não é do dia pra noite que a gente vai conseguir 500 reais, 300 pelo menos eu não então assim, caso você se você for pedir pra cliente se a cliente não quiser depositar o dinheiro se você quiser pedir, você pelo menos que você tenha pelo menos algum dinheiro na sua conta pra você cobrir o valor daquelas peças que a cliente quer porque se você não tiver, eu aconselho você não pedir, tirar do pedido agora eu faço assim a cliente quer encomendar, tá bom vou te passar o número da minha conta deposita pelo menos a metade do pedido você efetua no pagamento o pedido eu envio caso contrário, eu tiro o seu pedido do site eu tô fazendo assim agora porque eu já tive bastante prejuízo mesmo no começo eu até pensava em desistir que eu não ia mais vender porque é tão chato isso, gente é pessoa sem caráter mesmo sem responsabilidade nenhuma ir lá no seu privado pedir as coisas e na hora de pagar, cadê? teve uma equipe que disse assim eu não conheço você é cada coisa assim que a gente passa só pela misericórdia mesmo então, de início é isso clientes novos peçam metade do dinheiro a minha forma de pagamento é depósito bancário ou pelo PicPay que lá você pode pagar pelo cartão de crédito é só baixar o aplicativo a sua consultora tem que ser pró porque se ela não for pró você, cliente, não consegue parcelar aí desconta mais desconta da consultora 4,89% de cada pagamento que ela vai receber tá bom? e lá dá pra parcelar bonitinho é super seguro já usa há um bom tempo e... de comecinho é isso eu já expliquei como eu envio pelo correio também eu expliquei aqui já num vídeo anterior da maneira que eu embalo a caixa né? bonitinho eu gosto de embalar daquela forma ali sempre colocar o papel pardo e... e vamos lá o frete, gente tem lugares que o frete é muito, mas muito caro tipo, eu tenho clientes que moram na Paraíba e o frete pra lá é 40 reais dependendo até mais um pouquinho o que é que eu sugiro pra cliente que ela faça a compra um exemplo ela quer ela quer essa essa espátula que vai estar na vitrine 3, né? ela quer essa espátula tá 50 reais aí o frete dela é 40 reais aí tipo, quase nem compensa aí o que eu sugiro ó você compra o encomendo pra você você paga a espátula e eu deixo aqui guardadinho pra você aí às vezes você quer alguma outra coisa da oferta da hora você você pede faz o pedido você paga e eu guardo pra você e assim eu vou guardando todas as suas coisinhas quando você vê que tá com algumas peças boas às vezes tem cliente que deixa juntar bastante coisa aí depois eu envio pra você e você paga um frete só tipo, porque se você comprar vai esse potinho paga o frete aí semana que vem você compra esse paga mais um frete semana que vem você compra outro paga mais um frete haja dinheiro pra frete, né? então assim eu sempre sugiro pras clientes compram que elas comprem, né? façam paga um produto e eu vou deixando aqui guardadinho nas caixinhas dela faço a caixinha pra elas porque elas só pagam apenas um frete quando eu for enviar envio tudo de uma vez e paga um frete só não precisa estar pagando o frete vai duas vezes no mês ou toda semana porque tem cliente que compra toda semana deixa eu ver aqui eu deixei aqui anotadinho algumas coisinhas é... gente tem uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês que eu faço que dá certo dá certo assim às vezes não dá certo aí eu cancela às vezes mas na maioria das vezes dá que é rifa no grupo antes eu fazia rifa no face hoje em dia eu não faço mais rifa no face eu só faço no meu grupo de vendas tipo aqui às vezes assim às vezes eu tem determinada semana que eu penso nossa eu não vou vender não vou conseguir bater aquele 580 pra me pegar o nível do B aquele bridge que eu quero muito como eu recebo as ofertas da hora antecipadas porque tem site de algumas meninas que abrem primeiro que a minha que a minha sempre só abre na texto então já tá um pouquinho mais atrasada aí o que que eu faço quando eu vejo que tem algumas ofertas da hora legal tipo às vezes tem umas termos tem peças que geralmente não vêm no vitrine o que que eu faço faço uma rifa rápida tipo coloco lá 3 termos aí já dá tipo vai cada termo for 100 300 reais junta mais com com alguns pedidos de cliente que já tem já dá o que já dá o B primeiro nível eu sempre faço assim quando eu vejo que na vitrine seguinte vem peças muito boas como nessa daqui o que que eu já fiz gente eu já fiz rifa das peças exclusivas do vitrine 3 tudo que é novidade nesse vitrine eu fiz rifa que na minha primeira semana do vitrine 3 vocês aguardem aí que vai ser só os lançamentos do vitrine 3 vai vir muita coisa que eu vou pedir tudo na primeira semana já pra mostrar pra vocês então o que eu já fiz um pedido eu já tenho um pedido de terceiro nível pra primeira semana só da rifa que eu fiz eu vou dividir duas rifas fiz uma rifa kit chocolate e uma rifa do kit de policarbonato que é esse kit aqui ó cadê que é esse kit aqui ó eu fiz um rifa do kit chocolate montei umas peças de com imagem de chocolate né que tá na que é lançamento aqui ó algumas coisinhas aqui e fiz esse rifa aqui já vai dar um bea com mais alguns pedidinhos de cliente já vai dar um bea terceiro nível tá vendo a gente tem que é às vezes quando você tiver muito apertado assim que você vê que não vai conseguir aquela semana faz uma rifa de coisinhas gente não faz uma rifa cara faz uma rifa de peças que aqui chamem a atenção das suas clientes e que sejam baratinhas que não seja vai 20 reais o nome que seja 5 que seja 10 faz de fileira que fique barato pro cliente eu sempre faço assim se o produto vale 500 reais eu faço a rifa pra me tirar 500 reais e ainda por cima quem paga o frete sou eu cliente não paga ele só vai pagar o nome que ele tirou mas o frete quem paga sou eu tá bom isso é uma dica faz rifas de produtos que vão vir que pra ajudar nas suas vendas eu faço isso e graças a Deus dá certo foi quando foi assim que eu consegui terminar meu integrando corações quando eu cadastro meu esposo foi só pedido de rifa de vendas de rifas que eu fazia tá que eu consegui terminar o integrando corações completo então assim rifa eu gosto de fazer às vezes demora um pouquinho pra fechar né que tem gente que não gosta de comprar mas faz baratinho vê tipo a vitrine 4 vai vir já nossa vê nossa vai vir isso vai vir aquilo já monta um kit com aquelas peças assim exclusivas bonitas que vai chamar a atenção do cliente e você já vai ter um pedido mínimo ali um pedido de 580 ou até um pedido de terceiro nível tá essa é uma dica maravilhosa que eu dou pra vocês deixa eu ver aqui uma coisa também muito importante é você ter conhecimento do que você vai vender pro cliente não adianta a cliente ver esse copo aqui ó mas por que esse copo tem tampa ah mulher por que tem mulher por que fica mais bonito não ó você pode transportar aqui um suco você pode transportar uma água você pode transportar aqui um leite com nescau pra você entendeu por isso é por isso que ele tem tampa é a funcionalidade dele se você colocar na sua bolsa não vai derramar tá saiba explicar as coisas pros seus clientes tipo a múltipla por que ela tem esse cestinho por que por que que ela é esse valor porque as clientes perguntam principalmente quem não conhece muito vai questionar o valor porque tá querendo não é uma coisa barata né olha aí você vai explicar você dá pra você cozinhar legumes aqui dentro dá pra você fazer um arroz dá pra você fazer um cuscuz dá pra você fazer um bolo em apenas 10 minutinhos sem precisar tá gastando gás porque o gás né gente não tá tão baratinho não às vezes chega uma visita assim inesperada que você nem tá esperando ah não tem nada pra servir faz um bolinho aqui rapidinho coloca 10 minutinhos ali no microondas pronto tá prontinho o seu bolo tá saiba explicar as peças pro cliente não fale que isso aqui vai no freezer sem ir porque depois se ela colocar se você falar pro cliente que isso aqui vai no freezer ela vai colocar vai danificar a peça e depois vai reclamar pra vocês então procure saber direitinho pra as peças a funcionalidade dela pra que serve pra você tá passando a informação correta pro seu cliente não adianta você vender uma coisa se você não sabe pra que aquela peça serve né então assim além de a gente não é vendedora a gente é consultora porque a gente tem que dar consulta pras clientes pra falar pra elas pra que cada peça serve tá bom deixa eu ver aqui uma coisa também não espere o cliente ir atrás de você tá vá na casa do cliente leve a vitrine pegue as suas prontas entregas se você tiver vá na casa do vizinho vá na casa da prima da irmã da tia da mãe vá não fique sentado deitado na cama esperando o cliente vir aqui na sua porta e dizer ah Lana eu vou querer isso não, não espere não espere ele te mandar mensagem não espere faça você faça a sua parte aí vai dele querer ou não mas não fique aí de boa esperando a boa vontade do cliente não, vai gente vai porque se você não for o cliente não vai vir atrás de você entendeu então assim se você quer você tem que correr atrás não adianta você querer vender toda semana se você fica só ali de boa sentada não você tem que ir atrás do cliente você tem que mostrar as peças você tem que falar para ele porque aquela peça é boa porque que está por que que é aquele valor entendeu divulgação também é uma coisa muito importante eu falo para vocês assim que 99% das minhas vendas são referentes por causa que eu faço os vídeos aqui no canal no youtube 99% das minhas vendas são para pessoas que eu não conheço que eu não são de outro estado eu aqui para na minha vila mesmo aqui onde eu moro são apenas umas 5, 6 no máximo 7 pessoas que eu vendo o resto é tudo da internet que vem os vídeos vai no meu privado entra no link do grupo e fala que quer determinada peça então eu falo para vocês no começo foi bem difícil que eu comecei gravar uns vídeos e tipo as pessoas só assistiam e pronto aí depois mais ou menos em julho agosto que aí sim as clientes vieram atrás como eu falei tive probleminhas com algumas que encomendavam e eu do mesmo jeito que tem consultoras que tem lábia boa tem cliente viu porque tem umas que olha que que derrubam um avião só conversando então assim divulga mesmo se você tiver face divulga no instagram faz linhas de transmissão porque tem clientes que não gostam de ficar em grupo então faz uma linha de transmissão com aquelas pessoas que não gostam de estar no grupo e manda as ofertas manda as promoções manda o que você tiver de pronta entrega no status também do whatsapp eu sempre coloco tudo que é novidade tudo que eu tiver eu coloco no status do whatsapp porque tem clientes como eu disse tem clientes que não gostam de grupo e no status todos os seus contatos que você tiver salvo vai ver ali o que você colocou no status tá bom deixa eu ver aqui mais uma coisinha brindes e mínimo gente eu dou brinde para as minhas clientes não vou dizer que é desde que eu comecei a vender até porque eu não não sabia que tinha esses acessórios que a gente poderia comprar no site mas desde depois que eu soube que tinha como que pedia eu sempre dou esses acessórios para as minhas clientes tá independentemente da compra que ela faz se é uma eco se é um potinho desse tamanho eu dou acessórios dou brinde tá que são esses daqui ó separador de gemas porta faca porta colher isso daqui aí o cliente vai e compra uma caixa de de fubá aí o que você pode colocar pode colocar esse 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 medidorzinho de café porque aqui eu uso eu coloco dá um 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 kitzinho coloca pra ela com certeza ela vai ficar feliz tem clientes que falam assim nossa Alô eu comprava com fulano e nunca comprava duzentos trezentos reais cento e cinquenta nunca que me deu nada ao contrário fazia era me vender gente vendei isso daqui nossa quem quiser comprar eu vendo eu vendo qualquer acessório por cinco reais quem quiser comprar eu vendo sim mas se quiser comprar comprou essa pragelinha eu dou mas quem quiser quem quiser comprar eu vendo mas sendo minha cliente comprou qualquer peça eu dou de brinde gente eu vou dar um exemplo aqui é a mesma coisa de você de líder e consultor você ser estrela de todo mês todo mês todo mês e a sua líder não te reconhecer não é chato? muitas meninas falam nossa Alô parabéns pra você viu porque graças a Deus a minha líder me reconhece amanhã domingo né que vocês vão estar vendo esse vídeo domingo vai ter reunião de líder minha líder sempre reconhece as estrelas dela sempre ela não é obrigada até porque as peças que ela dá pra gente não é a tapoeira que dá pra ela é de algum incentivo que ela pegou é de algum de algum evento que ela foi e ela comprou ou ganhou entendeu? então assim a líder não é obrigada a te reconhecer mas eu acho muito legal as líderes que fazem isso com as suas consultoras até porque motiva mais ainda é a mesma coisa tem gente que fala no meu VVA nossa ela na minha líder eu sou estrela todo mês e minha líder não me reconhece em nada não é chato? é a mesma coisa o cliente o cliente tá ali toda semana comprando 100, 200, 300, 400 e você não dá um brindezinho pra ele ele fica triste ele vai procurar outra consultora que saiba reconhecer o valor dele então assim tipo além dos brindes dos minhuzinhos acessórios que eu dou pras minhas clientes eu também faço sorteio todo o mês no meu grupo todas as pessoas que comprarem no vitrine 3 faço vai um exemplo o sorteio vai ser desse desse guarda-suco aqui gente a gente não ganha de brinde com o pedido de 290 por que a gente não pode tirar um guarda-suco desse deixa reservado aqui tirar uma fotinha e colocar no grupo olha menina se vocês comprarem esse vitrine no final do vitrine eu vou fazer o sorteio desse guarda-suco aqui pra todo mundo que vou sortear o guarda-suco pra todas as meninas que compraram nesse vitrine pode ter certeza disso que elas vão ficar muito 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 feliz agora se você só quer vender só quer vender só quer vender não sabe reconhecer as clientes boas que você tem pode ter certeza que elas vão procurar outras consultoras porque isso já aconteceu com outras meninas que compravam de outras pessoas e vieram comprar comigo nossa Lana parabéns pra você porque você dá brinde dá acessórios gente eu me ponho no lugar do cliente entendeu então assim eu faço com as minhas clientes o que eu gostaria que fizessem comigo tem cliente minha que compra toda semana 200 300 400 reais toda semana gente toda semana por isso graças a Deus eu faço o melhor se eu puder gente toda pra toda cliente minha eu dava uma peça assim uma peça grande um jeitorzinho um copo porque eu não tenho ainda essa condição de fazer isso mas quem sabe um dia eu tenha essas condições e dar uma peça pra toda minha cliente sem precisar de dar acessórios né tipo isso daqui às vezes aparece nas ofertas da hora até mesmo ver no vitrine por 12 reais custa você comprar pelo menos 2 ou 3 dá a cliente comprou um guarda-suco dá isso daqui pra ela de brinde ou então dá já um espremedor de frutas que ela já pode colocar aqui já encaixa direitinho ou então já faz o sorteio assim com o guarda-suco pega o espremedor de frutas faz o sorteio pras clientes assim elas vão ficar muito felizes e vão comprar mais e vão trazer pessoas pra comprar pra você porque isso acontece no meu grupo as pessoas ficam as meninas ficam satisfeitas e acabam trazendo amiga delas familiares pra comprar comigo essas colheres termos aqui tava nas ofertas da hora acho que eu não lembro se foi 12 reais ou foi 13 eu peguei acho que foi 5 ou foi 4 fiquei com 2 pra mim as outras dei pras clientes as pazinhas aqui também as vezes quando vem com um brinde de agradecimento eu dou as vezes teve teve cliente que eu dei uma de cada cor acho que veio em cada semana que vinha cor diferente eu colocava na caixinha da cliente elas ficam muito felizes quando elas recebem as caixas por mais por mais simples que seja o mínimo que você dá elas vão ficar felizes então eu falo pra vocês dê brindes façam sorteios nos seus grupos todo mês pegue uma pecinha ali do Béa uma pecinha do incentivo que você vai ganhar faz roteio pras suas clientes entendeu porque tenho certeza que elas vão ficar muito mas muito felizes mesmo deixa eu ver mais alguma coisinha aqui gente eu acho que é só isso mesmo só isso e o vídeo ficou muito longo eu falei bastante né espero que tenha dado pra vocês entender o que eu quis passar tá essas são essas as coisas que eu faço no meu grupo pra me ter venda toda semana também graças a Deus Deus me ajuda bastante coloca coloca clientes maravilhosas na minha vida eu agradeço muito as meninas do meu grupo por sempre tá ali comigo me ajudando né porque ai meninas eu tô gravando aqui outra parte tá porque o vídeo parou de gravar e mas o que eu queria passar pra vocês era isso mesmo é espero que vocês aproveitem alguma coisa eu falei o que dá certo pra mim o que eu faço realmente tá é isso mesmo e o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado tá eu sei que as vezes eu misturo uma coisa com a outra mas esse é o meu jeito mesmo tá bom me desculpem mesmo se vocês gostaram do vídeo deixa seu like aqui se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito tá bom ativa o sininho pra receber as próximas notificações dos vídeos tá bom meu contato vai estar aqui no bloco de informações me sigam também lá no instagram e o vídeo foi esse um super beijo tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau